Todos nós, internautas, que estamos cientes das novidades que acontecem nas redes sociais, não sabemos muito bem como a Twitch não é a melhor das plataformas quando o assunto é moderação. A gente já teve diversos casos de polêmicas absurdas e inaceitáveis que passaram despercebidos aos olhos dos moderadores, que passaram despercebidos aos olhos da administração da plataforma da Twitch, enquanto outros streamers não fazem absolutamente nada de mais e são banidos por semanas, meses, como é o grande caso do mongoloide do Yoda. Você não pode falar mongoloide que você é banido na Twitch. Nem Megazord. Cara, é simplesmente ridículo. Mas olha, eu acho que o mais recente ban que está rolando na plataforma com certeza está deixando toda a internet da gringa curiosa, unida e na busca por informações, na busca por verdades do que aconteceu nesse caso. Galera, quem fala com vocês é online da Central. Hoje eu estou aqui com o Waze, o editor da Central. E galera, a gente está aqui para passar para vocês a notícia que Dr. Disrespect, esse que é um dos maiores streamers do planeta, ele que estava no top 10 e ficou muito conhecido por diversas polêmicas do passado, aparentemente foi banido permanentemente de streamar na plataforma. E o pior de tudo, cara, a gente ainda nem sabe o motivo disso. Nossa, um cara gigante, né, mano? Tipo, porra, do nada o cara, tipo, levou um ban da Twitch, mano. A Twitch lambia a bola desse maluco e do nada, mano, dá um ban assim sem explicação, sem falar nada. Ninguém sabe de nada. Todo mundo está se perguntando. Tem galera que fala que sabe. Tem galera que fala que, tipo, sabe e não quer dizer por respeito, por sensibilidade. Tá uma coisa bizarra. Cara, é realmente um grande mistério que está acontecendo nesse momento. Está todo mundo curioso para saber o que de fato está acontecendo. E a gente vai passar todas as informações para vocês. Mas olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo a este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra seta, então a gente tem um clica no sininho para não perder nada. E galera, se você acompanha a plataforma da Twitch, se você acompanha a live streams, e se você está ciente um pouco da gringa, do que rola na gringa, você provavelmente já ouviu falar de Dr. Disrespect. Esse que é um dos streamers mais conhecidos da plataforma e justamente pelo seu humor ácido. É, um dos mais chiltados, né? Um dos mais chiltados, cara. Ele te supera, cara. De longe, cara. Tipo, é bravo. O cara é bravo. Dr. Disrespect é um personagem, basicamente, né? Ele é uma persona criada por Harshal Beam Quarto. Ele que é um americano. E cara, ele fez muito sucesso na plataforma da Twitch justamente por ele ser tóxico, né? Então ele tem um personagem que está no nome, o Doutor Disrespect. E ele é bem cuzão, ele faz piadas e comentários ofensivos. Mas como ele mesmo já falou, é tudo em prol de humor. Ele não tenta, tipo, ofender alguém pelo fato de ser ofensivo. Ele já deixou isso claro, já tem live, já. E, tipo, ele tem esse jeitão meio redneck, meio, tipo, caipira que, tipo, começou a usar a internet e, tipo, fala o que quer e que bem entende. E sempre acaba ofendendo as pessoas. Mas isso é o humor dele, é o jeito dele. É o jeito dele brincar. Exato. E tem gente que não entende isso, como a Twitch não entende, né? Exato. E ele já foi palco de algumas polêmicas no passado, né? De algumas piadas que algumas pessoas não gostaram. Justamente por ele ter esse personagem que é babaca, mas como ele falou, ele é só um personagem. Mas mesmo assim, o fato dele ser assim é o que levou ele ao sucesso, né? Ele tem mais de 4 milhões e meio de seguidores na plataforma da Twitch, né? Mais de 30 mil subscribers, né? 30 mil membros pagos. Então, assim, o cara é famoso pra caralho. O cara ganha rios de dinheiro. E o cara movimenta muitas pessoas. Tanto é que ele já foi considerado como o etavo maior streamer da plataforma. O cara é um monstro. E, cara, o que aconteceu é que recentemente, de acordo com fontes, o Dr. Dujo Aspects foi banido permanentemente da plataforma. O usuário do Twitter, este que é um insider e que já fez diversos vazamentos no passado sobre a indústria do mundo dos games da Interwebs, chamado Rod Breslau, postou, né, ontem mesmo, um tweet dizendo que Fonte Dr. Disrespect foi banido permanentemente da Twitch. Fonte não é DMCA. DMCA, pra você que não sabe, seria queda por direitos autorais. Quando uma pessoa é banida por infringir direitos autorais de uma corporação, de um filme, de uma música, de alguma coisa. E ele tá falando isso porque, recentemente, a Twitch adotou novas políticas de direitos autorais com música, por exemplo, que você não pode mais ouvir música em um stream. E isso tá derrubando muita gente na plataforma. Isso é foda. Isso é foda. Porque a Twitch tá virando um YouTube, né? Você não pode usar música, você não pode usar filme, você não pode usar nada no YouTube, porque senão você leva strike. E agora tá rolando isso na Twitch. E ele deixa isso claro que não foi por direitos autorais. Ou seja, se ele tá banido permanentemente, um dos maiores streamers do planeta, top 8, 4 milhões e meio de seguidores, e ele foi banido permanentemente, cara, é porque rolou alguma merda muito fodida. E o pior de tudo é que não falaram nada, né? Não teve um pronunciamento oficial de isso. Ele não falou nada, simplesmente fechou o canal do cara na Twitch e foda-se, tá ligado? Tipo, ninguém falou nada, ninguém se pronunciou. Ele também não falou nada demais, ninguém tá falando nada. Alguma coisa... Nossa, eu acredito que seja, tipo, alguma tretinha, sabe? Com a staff da Twitch e ele lá. Uma coisa, tipo, bem grave que rolou e eles não querem divulgar. É complicado, cara, porque tá rolando um grande mistério, porque é aquela coisa. Qual seria o sentido dele simplesmente sumir assim do nada, tá ligado? Não teve avisos, foi simplesmente um ban. Você entra num canal dele atualmente, aparece que esse canal não está disponível, né? E, cara, as informações não param. De acordo com esse leaker, né? De acordo com o Rod, foi dito que todos os subs do Dr. Disrespect da Twitch foram reembolsados. Caraca. Ou seja, quem pagava pra ele já recebeu notificação de que ganhou o dinheiro de volta. E a parceria que ele tinha com o Discord foi removida no servidor dele. Ou seja, parece que é algo além de um ban. Parece que é realmente uma decisão que não dá pra voltar atrás, porque parcerias estão sendo fechadas. Dinheiros estão sendo reembolsados. Um simples ban não dá nenhuma coisa dessas, tá ligado? Tá complicado. Ele dito também que a esposa do Dr. Disrespect, a Mr. Assassin, postou uma mensagem no seu Instagram, Em que ela dizia, a quantidade gigantesca de amor, suporte e força e bondade da arena tem sido realmente gigantesca. Vocês todos preencheram o meu coração e eu não posso agradecer vocês o bastante. Não há ninguém melhor lá fora do que o Ceci. Vocês são incríveis. Amo muito todos vocês. Então assim, a gente não sabe o que tá acontecendo, mas tá suspeito, tá ligado? É estranho que a mulher dele postou isso, não foi ele diretamente, sabe? Vai saber se aconteceu alguma coisa com o cara, ninguém sabe, tá bizarro o negócio. E pra finalizar, esse próprio vazador depois postou algumas horas falando que... Bem, por diversas horas eu consegui falar com outras fontes confiáveis sobre o bando do Dr. Disrespect E agora eu já sei a razão pela qual ele foi banido. No entanto, devido a importância e a sensibilidade em torno do assunto, evitei continuar. Eu não me sinto confortável com isso atualmente. Ou seja, o cara que vazou que ele tá banido permanentemente E pelas coisas que a gente tá vendo, ele realmente foi banido permanentemente Ele falou que já sabe o motivo, mas ele opta por não falar por ser uma coisa sensível Importante. Cara, isso só me deixa mais curioso ainda e me deixa mais preocupado Porque se é uma coisa pra fazer o cara levar permaban, um dos maiores filmes do mundo levar permaban E eles não falam porque é sensível Cara, deve ter alguma merda muito pesada rolando com outras pessoas, tá ligado? Sem falar que o Discord também, tipo, o Discord não tem nada a ver, tá ligado? Com a Twitch, tipo, dizendo assim, tipo, o que cada um faz, mas tipo, porra Tipo, o Discord não tem nada a ver, ele também fechou a parceria, acabou Mano Mano Tem alguma coisa rolando aí, tá ligado? Tem alguma coisa podre, tem alguma coisa fedendo aí A repórter da CNN e da The Verge, Shannon Liao, entrou em contato com a Twitch Em uma declaração oficial, a Twitch disse que, em relação ao banimento de Dr. Disrespect Como é nosso processo, tomamos as medidas apropriadas quando temos evidências de que um streamer Agiu violando nossas diretrizes de comunidade ou termos de serviço Elas se aplicam a todos os streamers, independente do status ou destaque na comunidade Basicamente, a Twitch virou e falou Se o streamer fez cagada e violou as diretrizes, a gente vai dar ban independente do tamanho do cara Coisa que é mentira, a gente sabe que é mentira É Porque, tipo, a Linit, que é aquela mina lá, streamer lá, que jogou o gato, que deu vodka pro gato Nossa Que mostrou peitinho na internet Mano, todo mundo se mobilizou contra isso, nenhum ban Nenhum ban Diversos outros streamers também fizeram um monte de cagada, não leva ban Aí, por exemplo, o Dr. Disrespect Durante E3, ele tava em stream e ele entrou no banheiro Mano, ele levou ban de, tipo, sete dias por ter entrado no banheiro Acho que era duas semanas, ele levou ban de duas semanas só por ter entrado no banheiro, tá ligado? Tipo, e o pior é que não tinha ninguém no banheiro Não tinha ninguém E, tipo, ele levou ban ao momento que ele entrou no banheiro, cara Mano, que nojo, velho Ou então o Yoda, né? O Yoda que, tipo, na live falou mongoloide Esse eu não aguento E levou ban Aí depois ele falou megazord e depois levou ban Não, esse eu não aguento Porque, tipo, é uma injustiça tão grande que, tipo, o cara tava tentando burlar, né? Pra não falar a palavra mongoloide Falou megazord e ainda assim é banido Tipo, é muito nojento Mano, eu só espero que, tipo, chegue uma plataforma que derruba a Twitch, mano Mas o foda é que não aparece, né? Não aparece Não aparece, é uma droga isso, cara Mano, a Twitch é realmente retardada É mongoloide nesse aspecto, saca? E essa resposta que eles deram pra repórter Desculpa Pra mim foi muito vaga É claro Tipo, ah, tamo fazendo isso porque é igual Tanto pra você que é grande Tanto pro cara ali que é aspirante da Twitch Também vai levar ban É... É mentira, tá ligado? Não, não cola Não rola, cara Não rola Então assim, tem... É aquelas coisas Eles falam, eles querem pagar de que são justos Mas a realidade é que a gente sabe que eles não são justos É tudo um jogo de interesse E o que acontece? A gente tá naquela época que o quê? Tá todo mundo de mimimi Tá todo mundo com lacração Tá todo mundo com movimento de militância Tá ligado? Você não pode falar um ar que já vem um militante chato do caralho Te encheu o saco Falar que você é taxista, caixista, manobrista Falar que você é qualquer merda Tá ligado? Então assim, você pega o Dr. Disrespect Que é um cara que tá no nome Ele é desrespeito O cara é um personagem que tá ali pra ser babaca Que é um cara pra fazer humor negro Mano, eu não duvido de que, sei lá Pegaram uma piada dele de 10 anos atrás 5 anos atrás de racismo Ou de sexo Ou de qualquer outra merda E definiram isso pra cancelar ele Eu não acho Eu não acho que seja isso Putz, realmente Eu acredito Minha perspectiva Eu acredito que, tipo Foi alguma coisa que rolou dentro da staff Alguma coisa que, tipo Ele não deveria ter feito Fez Fez uma merda grande, entendeu? E os caras tão tão ferrados com ele Que, tipo Baniram ele permanentemente Que não é possível, cara Tipo, é um contrato, né? Sim No Twitch você faz um contrato Não sei como é que funciona Mas, tipo Um contrato Pros caras terem encerrado assim Tipo, ele deve ter quebrado tantas normas Ele deve ter feito tanta merda, mano Que, tipo A Twitch não aguentou E foi banir o cara, velho É que é foda O mais preocupante É que, tipo A gente nunca vê um caso De um streamer tão absurdamente gigante Levando um permaban Tá ligado? Levando ban e ninguém falando sobre isso Ninguém explicando os motivos É, realmente eu nunca vi Eu nunca vi, tá ligado? E, tipo Se esse cara é realmente Se esse vazador realmente sabe motivo Não quer falar porque é sensível Meu amigo Talvez descobriram algum podre dele Nível PC Siqueira E aí fodeu É, é isso que eu tô imaginando Meu medo é ter vazado alguma merda Tipo PC Siqueira Mark Zero O dele com crianças É Ou dele com outras mulheres Ou dele com alguma merda Que ele fez E que a Twitch não quer Ficar perto dele mais, tá ligado? Mas o que realmente aconteceu? Não sabemos Aparentemente é uma coisa sensível Tem uma galera aí em Reddit Aleatório Falando que Seria um caso dele Traindo a mulher Com o staff da Twitch E daria alguma merda Não sei, cara Aquilo é comentário de Reddit É um usuário aleatório Não tem como confiar Não tem como confiar Esse leaker aqui Esse Rod Breslau Ele já apareceu diversas vezes Aqui na central Diversas coisas que ele falou Já se concretizaram Então, assim Eu sinto mais confiança Na palavra dele Independente do que ele falou Se é verdade ou não A questão é Dr. Disrespect está banido Suas parcerias estão canceladas E aparentemente É permaban Não temos os motivos oficiais E um instrumento de 4 milhões e meio Sumir do mapa Simplesmente assim do nada É preocupante Eu não sei o que está acontecendo Mas eu espero que a verdade Venha à tona em breve E na boa, cara Tem que ter mais Transparência nessa plataforma Porque é cada vez mais Merda atrás de merda A galera descobre Coisas que não pode falar Falando A gente já não sabia Mês atrás Que você não podia falar Mongoloide Aí do nada São instrumentos gigantescos brasileiros Que são banidos Enquanto Gabi Catuzzi Fala que homem é lixo Fala que homem é merda Não leva um ban Então assim Vai me falar que é justo? Não é É a Twitch provavelmente Meter um bedeiro Fazendo alguma merda Como a Twitch sempre faz Mas honestamente A verdade tem que sair E eu espero que eles sejam Claros com isso no futuro Porque não dá pra gente ficar Assim a esmo, né cara? Não dá mesmo Verdade Não dá pra engolir essa Não dá pra engolir essa Essa resposta que a Twitch dá Tá ligado? Não dá pra engolir Esse silêncio Nojento deles Olha, eu só sei que eu quero saber a verdade Espero que a gente tenha pronunciamentos sociais em breve E honestamente Eu quero saber a opinião de vocês Vocês que estão cientes disso agora Me digam O que vocês acham que é o motivo por trás desse banimento? Por que a Twitch tá fazendo uma coisa dessas? O que rolou? Qual seria a verdade por trás disso tudo? Deixe a sua opinião nos comentários E bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever E clicar no sininho de notificações Pra não perder nenhuma novidade Enfim, quem falou com vocês foi o Lion E o Ace, muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham um ótimo dia Uma boa sorte nos campos de batalha E até mais, valeu!